Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. O condutor de uma ambulância da Prefeitura de Bambuí, que seguia para Divinópolis, capotou próximo ao aterro municipal de Bambuí, na BR-354. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de 58 anos, ao iniciar uma ultrapassagem a um caminhão, foi surpreendido quando o caminhão também iniciou uma ultrapassagem a outro caminhão. O motorista da ambulância acionou os freios e perdeu o controle direcional do veículo, saindo da pista e capotando logo em seguida. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil. Não havia pacientes ou ocupantes na ambulância. Em Luz, o motorista de um caminhão de 53 anos morreu após o acidente na BR-262. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, carregado com fertilizantes, trafegava pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e capotou. A PRF disse que o motorista ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A AB Nascentes das Gerais entregou 260 cobertores a entidades assistenciais de 22 cidades lindeiras AMG 050. Os cobertores entregues são fruto de uma ação socioambiental que reciclou 419 quilos de uniformes em desuso por seus colaboradores, que foram transformados nestes cobertores. Além do benefício social, a iniciativa ainda colaborou com o meio ambiente, já que, ao serem reciclados, os uniformes não foram descartados em aterros sanitários. Entre os municípios atendidos pela iniciativa estão Piuí, Formiga, Córrego Fundo, País, Pimenta, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis, Passos e São Sebastião do Paraíso. Indo agora para o sul de Minas, em Passos, um homem de 32 anos foi preso por suspeita de furtar um equipamento de energia solar avaliado em R$ 28 mil. Ele foi detido e liberado após pagamento de fiança. O homem detido, segundo a Polícia Civil, é suspeito de envolvimento em furtos e receptação de placas e inversores de energia fotovoltaica. Ferramentas utilizadas para instalação e retirada de materiais de energia solar foram apreendidas pela polícia. Ainda segundo a polícia, o suspeito já possui antecedentes policiais por delitos contra o patrimônio. Segundo a polícia, outros equipamentos furtados na região também poderão ser recuperados, pois o suspeito preso é um dos principais investigados em relação a crimes com as mesmas características. Em Itajubá, um homem foi preso após furtar um ônibus de uma empresa de transporte e fretes. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 27 anos, furtou o veículo e seguiu pela BR-459. Ele parou quando o ônibus atolou perto de uma ponte. A guarda municipal informou que o suspeito teria invadido a garagem da empresa de ônibus e furtado o veículo que estava com a chave na ignição. O homem ainda tentou fugir de um bloqueio da Polícia Militar Rodoviária, mas foi interceptado pelos policiais e preso. Segundo a Polícia Civil, familiares informaram que o homem teria tido um surto. Ele estaria passando por um processo de separação da esposa com quem tem filhos, o que pode ter motivado a ação. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais afirmou ter recebido orientações para vacinar crianças de 3 a 5 anos com a vacina Coronavac contra a Covid-19. As informações foram enviadas por meio de nota técnica do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a recomendação é operacionalizar a vacinação das crianças de acordo com a disponibilidade de dose em estoque nos municípios. Inicialmente, o imunizante deve ser destinado apenas às crianças de 3 e 4 anos. Tendo em vista que o público de 5 anos pode receber a vacina Pfizer pediátrica. A vacinação vai acontecer de forma gradual para crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos, seguida pelo mesmo público, porém sem comorbidades. Ao todo, Minas tem mais de 546 mil crianças de 3 a 4 anos aptas a serem vacinadas. E, de acordo com a Secretaria de Saúde, os municípios com doses disponíveis da Coronavac já podem começar a imunização. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. No México, imagens que viralizaram na internet mostram o exato momento em que um macaco puxa o cabelo de uma menina dentro de um zoológico após a jovem ter batido na grade para provocar o animal. No vídeo, é possível ver que ela consegue se desvencilhar do macaco, mas tem o cabelo puxado pela segunda vez ao tentar fugir do local. Outras pessoas presenciam a cena, porém, não reagiram. Dentro do zoológico, há um pedido para que os turistas não toquem nas barras das gaiolas de nenhum dos animais, justamente para evitar qualquer conflito. O bicho é da espécie macaco-aranha, bastante comum na América Central e também na floresta amazônica.